Sim, meu nome é Pedro. E sim, eu sou Bia Sato de Vida. Porém, eu não vou me calar enquanto fazerem ataques transfóbicos que ultrapassem o meu saco peludo. Essa é a minha vida. Eu pensei muito... Vocês queriam o meu saco peludo. Você que tá assistindo isso... Vai tomar no cu! Faz subir? Faz descer. Eu não acredito que eu seja uma pessoa perfeita. É um, é dois, é três e... Na verdade eu tô bem longe disso. Eu acredito que muitas das decisões que eu tomei na minha vida, muitas vezes foram por... Não é fácil viver no Brasília. A gente se frustra. A gente perde a linha. Desaba. A gente erra. Parabéns pra você, o Dimento é vo... Eu nunca apontei arma pra minha esposa, nem arma, eu tenho. Nunca tive. Todos. A gente tem que falar todes. Todes? É. Que todes, cara? Todes, agora tem que falar todes também. Agora tem que falar todes? Aham. Eu sou obrigada a falar todes? É, vamos gravar de novo? Gravar de novo? É, pra falar... Diminuir, humilhar, difamar e inferiorizar... . . . . . . . .